O Pessoal deu uma ideia de me chamar de poste, né, me chamaram de poste, pois é, eu fiquei pensando, rapaz, realmente eu sou um poste, porque um poste, ele é iluminado, e eu sou iluminado por Deus, o poste é grande, e eu sou um grande filho, eu sou um grande pai, eu sou um grande esposo, e contar com vocês, para mim ser um grande prefeito. Não se faz política com mentira nem ódio, se faz com carinho, com dedicação, se faz com respeito, se faz com humildade, e foi por isso que eu voltei para a minha terra, que eu voltei para a poção de pedras depois de 25 anos. Votei e fui agraciado pela soberania de todos vocês, vocês que deram o mandato de prefeito, e eu honrei, e não foi à toa que vocês hipotecaram mais uma vez a minha segunda gestão, quebrando todos os paradigmas da política de poção de pedras, como prefeito mais bem votado, como prefeito que ganhou com a maior diferença de voto, de ser o primeiro prefeito reeleito na história de poção de pedras.